Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Atelianos Deus do Professor Ateliano. Estamos na recepção da gruta da Lapa Doce aqui na Chapada de Amantina. Daqui a alguns minutos a gente vai descer aqui e vai conhecer a famosa gruta da Lapa Doce aqui na Chapada de Amantina. É uma região bastante bonita e aqui tem um Orquidários, não sei se é assim que chama, mas olha quantas plantas o pessoal tem aqui para vender, viu? Não é nada para dar, é para vender. Olha, ali tem mais, aqui tem mais, ali tem mais, olha aí. Tudo isso é aqui na recepção onde você paga para descer para a gruta da Lapa Doce, viu? Aqui na Chapada de Amantina. Lindo aqui, viu? Se você não conhece, venha conhecer. É lindo, 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 lindo. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Ateliano Deus do Professor Ateliano. Estamos nos dirigindo agora para a famosa gruta da Lapa Doce aqui na Chapada de Amantina. É algo surreal, um grupo de pessoas, juntamente com o nosso grupo, o professor Joabes, o seu Carlos, a professora Deise, o Tarcísio e a Doma Cris. É o nosso grupo de hoje. Aí tem como subir nela, não. Olha eles aí. A barriguda está aqui, olha. Olha que coisa linda. Olha aí, que coisa mais linda. Lindo, né? Lindo aí, ó. Ó. Lindo. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Ateliano Deus do Professor Ateliano. Estamos aqui na entrada da Grupa de Lapa Doce, já nesse lugar espetacular, ó. 72 metros de profundidade. É coisa surreal, viu? Chapada de Amantina. Essa galera aí, ó. Tem a galera que está ali. Tem uma galera dando o ok ali, ó. Lindo, né? Lindo, tá assim? Lindo. Quem não veio, perdeu. Recomendo. Quem não veio, perdeu. Tá fazendo o drone aqui, ó. Cadê o drone, menino? Já sou, na mão. Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Ateliano Deus do Professor Ateliano. Olha que coisa mais linda nós estamos vendo aqui, ó. Ó. Dá uma pausa e vê aí, porque isso aqui é algo surreal. Surreal, olha aí, ó. Ó. Surreal. 70 metros negativos nós estamos. Olha aí, ó. E aqui passa um rio aqui embaixo, segundo informações, é que já mapearam 50 metros abaixo. Ali é proibida a entrada, ó. Olha lá. Eles estão mapeando isso aí. É um rio subterrâneo. Surreal isso aqui, viu? Olha lá. Que coisa. Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam muito bem-vindos ao canal Ateliano Deus do Professor Ateliano. Estamos agora aqui. Olha. Este atrativo turístico está em fase de elaboração do plano de manejo espeleológico, né? Espele, cavernas, olha ali. Estalagmites. Espendurado no teto. Estalactites. É surreal, viu, pessoal? Olha. Estamos na entrada da gruta aqui em Chapada Diamantina. Quem não conhece, venha conhecer, viu? Aqui é o local. Aqui é a entrada da gruta aqui, ó. Pessoal tirando foto. Olha. Só o pessoal que já veio, viu? É. Quem não veio, vai assistir pelo canal Professor Ateliano Deus. Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam muito bem-vindos ao canal Ateliano Deus do Professor Ateliano. Olha aí que coisa mais linda aqui na caverna. Os talagmites e embaixo os talactites. Ó. Coisa linda. Lindo isso aqui, viu? Estamos na gruta. Aqui na Chapada Diamantina. Em uma das grutas e é surreal isso. Ó. Surreal. Agora por trás. Cuidado. Ó. Por trás. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Ó. Estalagmites e estalactites quase se encontrando. Olha aqui. Ó. Estalagmites e estalactites quase se encontrando. Olha que coisa mais linda, pessoal. Um vai subindo porque vai pingando a água com calcário, né? E o outro descendo. Olha aí. Essa vem por dentro da rocha e vai formando. Eles vão se encontrar. Aí é assim que se formam as rochas. E ali as cortinas que ela vem escorrendo. É diferente. Aqui vem por dentro e aqui vem escorrendo. Olha aí. Incrível isso, viu? É realmente surreal isso. Surreal isso. Olha aqui bem de perto aí. Se formando aí. Entendeu? Olha aí. Vários. Vários, ó. Estou falando bem baixinho que o Guia pediu porque os estalagmites são os que ficam no teto com a vibração da nossa voz podem cair. Então, por isso que nós estamos salando com a voz baixa. Tranquilos? Agora, a fenda dela é maior. A água desce com o barro de um tem ferro e dá sua polixarinha. esse vermelho traz o pé depois, chegando depois. A cor das águas da sua peste. É que aqui está sem a minha intermínia e aqui está correndo. Aqui na sua esquerda, ó. Outra ali, branca, que brilha, que é o rio pouquinho. E com a água ali embaixo na piscininha, nós está vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. vamos fazer uma fila agora e tem mais a sensação que não vai ser vinda e tem mais a sensação que não vai ser vinda. A sensação é de porcelana. Você passa a mão, é bem lisinho, uma textura bem agradável. Muito bem. Muitos anos, né? Muitos anos para fazer isso aí, né? A natureza levou. Olha, interessantíssimo. Vai, professor. Sim. Verdade. Desde pertinho. Parece uma pia daquelas de mármore. Interessante. Olha. Foi que caiu, né? Olá, meu amigo, minha amiga. Sejam muito bem-vindos ao canal Atiliano Deus e o professor Atiliano. Olha, nós... Nós já chegamos aqui da gruta de que, o professor Joab? Grupa da Lapa doce. Foram duas horas e a gente quando vir, quando chega aqui, tem aqui, bebeu, morreu de tudo quanto é jeito. A Mila disse que o cara pegou o copinho e já pode fechar o caixão. E já está, olha, tem erva doce, cachaça, junco, jatobá, canela, tamarindo, danda, sirigué. Olha, é uma bagaceira. Olha aqui. Aí, ó. Legal, né? A gruta da Lapa doce foram duas horas, mas legal, boa de fazer, viu? Surreal. Se vocês quiserem vir fazer, legal. não, não, eu não love para que